Exigimos solenemente que os Estados Unidos parem imediatamente com tais ações de provocação, senão serão responsáveis pelas consequências sérias de eventos imprevisíveis. Esta foi a mensagem do Comando Marítimo Chinês ao avistar o navio de guerra USS Benfou, literalmente invadindo as águas chinesas, segundo as mídias internacionais. Biden parece ter saído da defensiva e foi para cima dos seus rivais, da mesma forma que aconteceu no ano passado, quando a China começou a invasão do espaço aéreo de Taiwan, que é parceiro americano. É uma manobra muito arriscada, dependendo de como a marinha chinesa pode reagir. Nessa primeira invasão, foi apenas um alerta para os Estados Unidos se retirarem. Mas caso a resposta seja pelo uso da força, uma guerra com certeza será declarada e ela envolverá todos os aliados das duas partes, ou seja, as maiores potências do mundo. E com certeza, este incidente do navio de guerra americano pode desencadear a invasão por completo da ilha de Taiwan, forçando Joe Biden a tomar medidas mais duras. E neste caso também, uma guerra pode começar imediatamente, com os Estados Unidos e aliados da OTAN tentando defender a ilha. Não podemos esquecer o resultado de uma simulação do alto escalão americano que vazou no ano de 2021. Nesta simulação, os Estados Unidos perderam a guerra para a China. Será que esse vazamento foi proposital, com o intuito dos Estados Unidos esconderem seu verdadeiro poderio? Ou será que realmente China e Rússia representam juntas a maior força militar do planeta? E no vídeo de hoje, vamos saber também do cerco da OTAN a Vladimir Putin, que está há poucos dias de invadir definitivamente a Ucrânia. Mas antes de continuar o vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações, para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia a mais. Em notícia que circulou no dia 21 de janeiro de 2021, a China disse que afastou um navio de guerra americano no mar do sul da China. Porém, os Estados Unidos negam veementemente. O navio expulso pela frota chinesa é o navio de guerra USS Benfold, o qual a marinha americana conduz frequentemente operações na área. Aliás, a área invadida pelos americanos é uma região disputada por vários países, para desafiar as reivindicações territoriais chinesas. Neste caso, as forças armadas da China dizem ter perseguido, avisado e afastado o navio militar dos Estados Unidos, que adentrou águas próximas das ilhas Paracel, no mar do sul da China. O anúncio foi feito na quinta-feira, 20 de janeiro de 2021, mas a Marinha dos Estados Unidos nega que o USS Benfold tenha acatado as ordens chinesas e saído da rota por temer um ataque. O comando do setor sul do exército de libertação popular da China afirmou que a embarcação de guerra entrou ilegalmente em águas territoriais chinesas sem permissão, violando a soberania do país. Completou dizendo que forças navais e aéreas chinesas seguiram o navio que fugiu temendo um ataque por parte da poderosa frota chinesa. Porém, Mark Langford, porta-voz da sétima frota americana, disse que a nota da República Popular da China sobre essa missão é falsa, lembrando que a sétima frota é parte da Marinha dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Apesar de a Marinha americana negar que o USS Benfold se afastou por conta do alerta, ela deu a entender que o navio estava operando na área. A Marinha americana ainda disse que a missão refletia o comprometimento do país para defender a liberdade de navegação no mar do sul da China. O navio militar estava conduzindo o que os Estados Unidos chamam de Operação da Liberdade de Navegação, que estava de acordo com as leis internacionais. Segundo o país, o navio então continuou conduzindo operações normais em águas internacionais, sem medo de represálias. A Marinha dos Estados Unidos ainda afirmou que conduz frequentemente missões do tipo no mar do sul da China, área que é disputada por vários países para desafiar as reivindicações territoriais chinesas e nunca temeu o gigante chinês. Você acha que realmente os Estados Unidos recuaram? Ou como disse o porta-voz da Marinha americana, não teme as ações chinesas? Agora vamos para a notícia do cerco da OTAN à Rússia, que está prestes a invadir a Ucrânia por não ter chegado a um acordo na reunião em Genebra com a OTAN. A Espanha enviou navios de guerra para se juntar às forças navais da OTAN no Mediterrâneo e no Mar Negro. Tudo por conta da tensão com a escalada militar russa na fronteira ucraniana, segundo a ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles. A ministra disse a repórteres que um caça-minas já está a caminho e uma fragata partirá dentro de três ou quatro dias, contando a data de 21 de janeiro de 2021. O governo de Madri também está considerando enviar jatos de combate para a Bulgária, segundo a ministra. Margarita Robles ainda disse, abre aspas, A Rússia não pode dizer a nenhum país o que fazer. Então a OTAN protegerá e defenderá a soberania de qualquer país que possa ou queira ingressar na OTAN. A contribuição espanhola para o desdobramento militar da OTAN na Europa Oriental ocorre depois que o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, e o secretário de Estados dos Estados Unidos, Antón Blinken, discutiram uma resposta coordenada, ameaça da Rússia à Ucrânia, em uma reunião em Washington na terça-feira. A Espanha se junta aos demais aliados da OTAN, que estão cercando a Rússia com seu poderio bélico, mostrando que a diplomacia pode não ser mais uma opção. Faz parte deste cerco a contribuição da Dinamarca com o envio de uma fragata para o Mar Báltico na mesma semana. Além da França, que segundo o presidente francês Emmanuel Macron, se ofereceu para enviar milhares de soldados de suas tropas para a Romênia. A Suécia deslocou centenas de tropas no fim de semana, do dia 16 e 17 de janeiro de 2021, para a ilha de Gotland, no Mar Báltico. Outros cercos com envio de tropas, aviões e navios podem ser anunciados já na cúpula da OTAN em Madri em junho, disseram diplomatas e autoridades das principais potências. Isso caso a Rússia não invada antes o país vizinho, forçando um cerco mais brutal por parte dos rivais ocidentais, iniciando um conflito de grande magnitude e escala mundial. A Rússia concentrou centenas de milhares de soldados em suas fronteiras com a Ucrânia e os países ocidentais temem que Moscou esteja planejando um novo ataque, já que os russos já haviam invadido o país em 2014. O Kremlin nega que esteja planejando um ataque, mas diz que pode tomar uma ação militar não especificada se uma lista de exigências não for atendida, incluindo uma promessa da OTAN de nunca admitir a Ucrânia como membro. A Europa está agora mais perto da guerra do que esteve desde a fragmentação da antiga Iugoslávia. O clima em Bruxelas é de nervosismo. Há um medo real de que a Europa possa estar em uma espiral em direção à sua pior crise de segurança em décadas. Tudo porque o que Vladimir Putin planeja fazer a seguir não está muito claro, mas o Ocidente acredita que a Rússia investiu demais em suas manobras sobre a Ucrânia para recuar com as mãos abanando. Acredita-se que a OTAN concordará com uma série de possíveis sanções contra a Rússia até 24 de janeiro de 2021, na próxima reunião de chanceleres. Porém, existe o temor nos países da União Europeia sobre o fornecimento de gás da Rússia, especialmente com os preços já tão altos para as famílias europeias neste inverno. Tudo isso mostra como a situação é grave e ninguém mais enxerga uma saída pacífica para esse problema, somado à pressão que a China exerce sobre Taiwan, dividindo as forças ocidentais. Será que tudo isso é uma estratégia da China e da Rússia que visa apenas desestabilizar seus rivais? Se esse for o intuito, estão conseguindo. E qual a sua opinião sobre isso? Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia a mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!